A pesquisa foi realizada pelo Center for World University Ranking, CWUR, organização de pesquisa e consultoria educacional que elabora o ranking anual desde 2012. Situada em décimo lugar entre as brasileiras, a UFPR é a única universidade do Paraná incluída no ranking. Atualmente, ela ocupa a posição número 36 na América Latina e primeiro lugar entre as paranaenses. No ranking geral, formado por mil universidades de todo o mundo, a UFPR subiu 229 posições em relação a 2017, passando a de número 709 no globo. Para elaborar o ranking, o CWUR leva em conta dados relacionados à qualidade do ensino, empregabilidade dos ex-alunos, relevância, impacto e influência das pesquisas desenvolvidas na instituição. Em outra pesquisa, o ranking universitário da Folha, a Federal Paranaense é a melhor instituição do ensino superior do Estado e a oitava do país, ocupando o quarto lugar nacional quando o assunto é inovação, com um aproveitamento de 97,75%. Ainda segundo o ranking universitário da Folha, 2017, dos 37 cursos de graduação avaliados pela pesquisa, 17 estão entre os melhores do país.